O que será que esse pedreiro vai prontar dessa vez, hein? Dessa vez a meta era revestir essa fachada, eu tive que colocar uma régua em cima, porque um revestimento ia dar certinho a altura dali pra cima, tá? Pra ele acabar certinho embaixo, e porque ele também teria que seguir a lateral o mesmo desenho. Então teria uma chance de eu acabar errando se eu começasse pelas laterais e encontrar em cima. Tirando que a chuva deu bastante trabalho nesse dia, que começou a chover, parava, voltava e tal, eu fui fazendo a lateral, usei a desenpenadeira com o dentinho bem baixo, pra facilitar o assentamento e não sujar muita peça. Nessa lateral deu muito mais trabalho, acabei perdendo muito tempo, porque eu fui fazendo peça por peça, depois cortando pedacinho por pedacinho e encaixando no lugar. Já a outra eu tive essa ideia de pegar a medida da parede, colocar no chão e cortar tudo certinho ali, ó. Depois eu só levei pronto e já assentei tudo de uma vez, como vocês vão ver aí no vídeo. Lembrando que qualquer tipo de revestimento você não pode esticar muito argamassa, mas nesse caso eu fui bem rápido pra sentar e não tava com tempo de sol. Segue o perfil e deixe seu gostei pra mais dicas como essa.